Música Fala aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Jéssica, o GN7 Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza galera? Bom galera, quero agradecer aos inscritos, 4.454 inscritos no canal Muito obrigado de coração a todos vocês, beleza galera? Por estar deixando seus likes, seus comentários nos vídeos Muito obrigado mesmo, viu? E também deixando seus links de referência de novos sites Para a gente estar compartilhando aqui no nosso canal, beleza? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí na Bahia Vermelha Para essa oportunidade, para que a gente possa estar aí compartilhando com vocês Tudo que rola aí no mundo das criptomoedas E não esqueça galera, de ativar o sininho, beleza? Aí, se você não ativar o sininho, você não vai receber as notificações dos nossos vídeos aqui em primeira mão, beleza? Bom galerinha, então sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje Bom galerinha, o assunto de hoje aqui vai ser a West Lounge Stories, beleza galera? Eu já tenho vários vídeos aí falando sobre a West Lounge, beleza? Temos aqui um projeto aí que já está, creio eu, há um ano, há mais de um ano já aí online Pagando corretamente seus investidores, né? Bom, aqui a West Lounge fala sobre investimentos em imobiliária, né? Temos aqui, se vocês darem uma olhada Vou mostrar aqui, ó Investa no mercado imobiliário Obtenha 1% diariamente e vitalizamente, tranquilo? Vamos abaixar mais um pouquinho aqui E aqui ele fala um pouco sobre a West Lounge, né? Temos aqui A West Lounge Stories proporciona ali a oportunidade de se tornar um dono de ações do mercado imobiliário no mundo inteiro Compre metros quadrados de imóveis e obtenha um lucro diário do seu arrendamento, beleza? Aí é que você começa, tranquilo? Então eles mexem no ramo imobiliário De que forma que nós investimos aqui e ganhamos uma porcentagem? Da seguinte forma, você vai fazer o seu investimento aqui dentro Eles vão pegar o seu dinheiro, vão comprar vários imóveis aí pelo mundo, né? E comprando esses imóveis, eles vão alugar esses imóveis, né? E o dinheiro desses imóveis que eles vão receber Eles vão nos pagar 1% diariamente em cima do nosso investimento Bom, galera, eu estou aqui então na minha dashboard, né? Como vocês podem ver aqui, galera Galera, eu tenho aqui 73 dólares e 92 centavos, né? Em dólares aqui, né? Divididos em criptomoedas, beleza? Eu também tenho aqui em Westlander 3,64 Westlander, beleza? Que significa aí 3 dólares e 64 centavos, né? Temos aqui o meu valor em moedas Em criptomoedas dividido aqui, ó Isso aqui tudo tem aqui 73 dólares e 93 centavos Dividido nessas moedas, beleza? Bom, galera, aqui tem um seguinte A Westlander, ela te dá uma oportunidade, galera De você poder estar lucrando aí gratuitamente Mas, porém, não é bem simples você estar lucrando aqui gratuitamente Você vai ter que fazer algumas tarefinhas Basta você vir aqui, ó Quando você fizer o seu cadastro Você vir em Bolt, beleza? Aqui, ó Na aba lateral Você vai vir aqui nesse cantinho Vai descer E vai vir aqui, ó Em recompensas, beleza, galera? Deixa eu só baixar aqui Aí, galera Você vai vir aqui, ó Na aba lateral E vai clicar aqui em recompensas, beleza? Vamos clicar aqui E vamos saber De que forma podemos ganhar Gratuitamente aqui na Westlander, né? Basta você estar fazendo as tarefinhas aí E você vai estar ganhando Westlander gratuitamente Bom, galera Então, estamos aqui na área de recompensas Não sei se dá pra vocês verem aqui Mas temos aqui algumas tarefas que eu já completei, beleza? Falta duas aqui que eu ainda não consegui completar Temos aqui, é... Em inscrição, né? Você vai estar... Quando você se cadastrar Você vai estar ganhando aqui 10 Westlander, né? Que é equivalente a 10 dólares Aqui preencher o seu perfil corretamente, né? Completinho Você vai estar ganhando mais 10 Aqui você compartilhou, né? Fez aqui a... Compartilhou no Facebook Você vai estar ganhando 40 Westlanders, beleza? E aqui se você compartilhou no Twitter Mais 40 Aqui se você baixou o aplicativo móvel, né? Você vai estar ganhando mais 20 E aqui se você compartilhar o link do aplicativo móvel Você vai ganhar mais 10 Se você fizer um vídeo, né? Mostrando o seu rosto Tudo certinho e bonitinho aí, ó Falando sobre a Westlander Você vai estar ganhando de 10 A 100 Westlanders, beleza? E aqui, ó Se você convidar algum amigo, né? Você convidar algum amigo aqui com o seu link do site Da Westlander Você vai estar ganhando 10 Westlanders, beleza? Aqui, essas são as formas de você ganhar Westlander Mas e aí, Jess? O que eu faço com essas Westlanders que eu ganhei? Bom, você não vai conseguir sacar, né? Essas Westlanders que você ganhou Essas Westlanders, elas vão vir pra cá, ó Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui 130 Westlanders Essas Westlanders, elas vão ficar me rendendo mês a mês Mais Westlanders, beleza? Como vocês podem ver aqui, eu já saquei 22 Westlanders, né? Eu tenho aqui, ó, já sacados 22 Westlanders E eu tenho aqui pra sacar hoje, exatamente 3.64 Westlanders E o melhor de tudo Como eu vou sacar essas Westlanders? Você pode escolher uma criptomoeda Que tem no site, né? E trocar essas Westlanders por essas criptomoedas, beleza? Então você vai poder fazer isso tranquilamente Aqui de forma gratuita Aqui ele vai me render 1,0,1% por dia, beleza? Aqui falta 22 horas, né? Pra poder acreditar mais Westlanders aqui no meu saldo, tranquilo? Bom, temos aqui também, galera As tarefas, né? Aqui mais abaixo Se você der uma olhada aqui, ó Eu vou só ler aqui Aqui, ó Aqui do lado tem dizendo assim O que é uma recompensa de Bolt, né? Aqui ele fala Uma recompensa é uma oportunidade de ganhar sem investir Tudo que necessita fazer É concluir algumas tarefas simples Que se encontram abaixo Para cada tarefa Receba uma certa determinada recompensa Conclua as tarefas Registe-se E aguarde a sua verificação Após isto Receberá a sua recompensa E começará a lucrar A sua atividade Verificada manualmente Pode demorar até 48 horas Beleza, galera? Então tá aí o seguinte Pra você ganhar gratuitamente Basta você completar essas tarefas E quais são as tarefas? É a que eu falei Se você compartilhar seu No Twitter, né? No e-mail Aqui você vai estar ganhando 10 Se você compartilhar no Facebook Aqui o site da Westlander Você vai ganhar mais 40 Basta você clicar em cima, ó Clicou aqui em cima Ele já vai te direcionar aqui, ó Pra parte que você tem que completar a tarefa Aqui, ó Aqui ele diz Recompensa de 40 Westlanders Ligar a sua conta do Facebook A sua conta pessoal A sua conta deve estar ativa Press, né? Bolt, please, não sei o que Tudo em inglês, né? E aqui ele diz É proibido o registro de múltiplas contas Todas as contas em infrações Serão excluídas da prática, né? Então basta você compartilhar no seu Facebook Clicou aqui, ó Em compartilhar, né? Deixa eu só baixar aqui Pra que vocês possam ver Aqui, ó Clica aqui em compartilhar Aí já vai abrir a página lá do seu Facebook E você já vai poder compartilhar e ganhar 40 Westlanders, beleza? Que vai estar rendendo gratuitamente pra você Bom, caso você completou tudo isso aqui Você vai estar ganhando as suas Westlanders gratuitamente E vai poder estar sacando E se você achar que está demorando pra você sacar Você pode fazer investimentos, né? Basta você vir em depósito aqui, ó Clicar aqui, ó Em depositar e vai ter algumas criptomoedas pra você estar depositando E pra você sacar você tem que vir em configurações, beleza? Em configurações Deixa eu só baixar aqui um pouquinho E lá em configurações você vai configurar todas as carteiras das criptomoedas Que você tem aqui no site, né? Pra você estar, quando você for sacar Você poder tirar todas as moedas Aqui em definições, mais abaixo, né? Em definições aqui abaixo, beleza? Bom, aqui você vai estar cadastrando as suas carteiras, né? Antes de sacar todas as moedas Aqui temos aqui, então Berry Carteira, né? Que é uma nova carteira aí em dólar Que você pode estar cadastrando aqui Temos aqui o Bitcoin Eu tenho cadastrado aqui o Bitcoin Temos aqui o Litecoin, né? Temos aqui o Bitcoin Cash, né? Aqui o Dash ainda não cadastrei Mas eu vou cadastrar Aqui temos Ethereum, né? Minha endereça de carteira é Ethereum Tem de Ripple Tem de Zcash, beleza? Mais abaixo aqui, ó Zcash, que é a última, né? E também tem de Dogecoin Tranquilo? Eu vou mostrar Eu não mostrei ainda Mas aqui abaixo tem de Dogecoin Tem até aqui, ó Ethereum Clássico Né? Monero E aqui a minha de Dogecoin aqui, beleza? E também tem a NIL, né? A carteira é NIL Você pode estar cadastrando tudo aí Tranquilo? Bom, galera Então, sem mais delongas Vamos fazer o saque aqui dentro Que eu tenho de 73 dólares e 92 centavos Beleza? Basta você vir aqui, ó Pra sacar Clicar no botãozinho vermelho Quer dizer, bom, galera Após você ter clicado, então, aqui, ó No botãozinho vermelho, né? Pra retirar, ó Aqui tá o saldozinho negativo aqui Pra você retirar o que você tem de saldo É... Vai aparecer dessa forma aqui pra você, beleza? Pronto Vai aparecer dessa forma aqui pra você Aqui temos, então, dois tipos de levantamentos de fundos, né? Temos aqui, ó Levantar fundos, né? Que é os fundos que você tem em criptomoedas, né? Em dólares, beleza? Que são esses daqui, ó Esse aqui são os meus dólares que eu tenho pra sacar Tá tudo aqui desse lado de cá, beleza? Os 73 dólares e 95 centavos estão desse lado E aqui, então, estão os levantamentos em Westlander, beleza? Tudo que eu tenho pra sacar em Westlander Está aqui deste lado, tranquilo? Então, eu tenho aqui, ó Como vocês podem ver, eu tenho 3 dólares e 28 aqui Nessa moeda aqui, beleza? Na BERT Tenho 3.64 em Westlander Eu posso sacar esse valor aqui Tanto em criptomoedas daqui Como também em criptomoedas daqui, tranquilo? Bom, eu irei primeiro, então, fazer o saque Das minhas Westlanders, beleza, galera? Pra você fazer o saque aqui primeiro Você vai ter que fazer o seguinte Você vai clicar aqui, ó Em cima da moeda Westlander, beleza? Clicou Agora você vai escolher a carteira que você quer A moeda que você quer retirar as suas Westlanders Eu irei estar escolhendo aqui, ó Litecoin Porque com o Litecoin A partir de 0.1 Litecoin Você já consegue estar sacando aí, beleza? Bom, escolhi aqui o Litecoin Agora basta eu vir aqui e colocar o montante que eu tenho de Westlander, beleza? Vou clicar aqui 3 Então, 3.64 Westlanders, né? Ele já me liberou aqui, ó Em Litecoin Como vocês podem ver aqui Eu tenho aqui mais abaixo Só dar o zoom aqui Eu tenho 0.67, né? 0.67 Litecoins Para saque aí, beleza, galera? Pra me sacar pra minha carteira De Litecoin que já tá salva, beleza? Então vamos lá Eu vou clicar aqui, então Em confirmar Beleza? E já já vai ser realizado o meu saque Prontinho, galera Apareceu aqui, ó Sinal verde, né? Que foi realizado com sucesso o saque Tranquilo Não tá mostrando aqui Porque a minha internet tá um pouco lenta Mas já vai mostrar aqui, ó Acabei de mostrar Eu vou te dar o realizado com sucesso E como vocês podem ver aqui, ó Zerou minhas Westlanders aqui, né? Eu tinha 3.64 Aqui também zerou, né? Agora basta só esperar um pouco Pra cair na minha carteira de Litecoin, tranquilo? Bom, tenho também aqui Esse valor aqui em criptomoedas De 3 dólares, né? Mas eu vou esperar Eu vou fazer o seguinte Eu vou sacar ela pra Bitcoin, tranquilo? Em Bitcoin Vou escolher ela, então, aqui, ó Pra sacar em Bitcoin, né? Vamos clicar nela Agora eu vou escolher aqui o Bitcoin Vou clicar aqui em Bitcoin E agora vou, né? Digitar aqui o valor que eu tenho em dólar, beleza? Vamos clicar aqui Bom, então eu tenho aqui Em Bitcoin vai me cair aqui 46 46.442 satoshs, né? Vai cair na minha carteira de Bitcoin, tranquilo? Agora basta eu clicar aqui em confirmar Clicar aqui em confirmar E já vai ser realizado com sucesso aí A nossa retirada Parece que deu um pequeno erro aqui Porque ele disse o seguinte Aqui, ó Mais abaixo Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ele diz assim O montante mínimo de levantamento É de 0.001, né? BTC Então, 100.000 satoshs Então, como só deu 46 aqui, ó Não deu pra me retirar em Bitcoin Então, eu vou tirar em Litecoin mesmo, beleza? Esses 3 dólares aqui Porque esses 3 dólares em Litecoin É bem mais rápido para sacar E já quero pedir perdão aí Se o vídeo ficar um pouco longo Beleza, galera? Bom, então vamos lá Tentar sacar aqui Esses 3 dólares aqui Em Litecoin, tranquilo? Vou clicar aqui novamente Bom, galera Então, eu escolhi já aqui, né? Escolhi o Litecoin Já botei o valor de 3.0282 dólares, né? E agora eu vou clicar aqui Vai me dar aqui 0.05, né? Litecoins aqui pra sacar Então, eu vou clicar aqui E vamos ver se eu consigo realizar O saque certinho, beleza? Prontinho, galera O saque realizado com sucesso Tá aqui verdinho, né? Acabou aqui meus dólares aqui Tanto aqui como também aqui, né? Já acabou, né? Então, já diminuiu aqui também Já tô com 71 dólares Tinha 73,92 Já tô com 71, né? Então, agora vamos Já saquei todos os meus fundos aqui Em Westlander, né? Agora eu vou sacar meus fundos em dólares, né? Como eu tenho aqui 71 dólares Vou sacar tudo deste lado agora, beleza? Bom, galera Então, eu vou começar aqui pelo Bitcoin, né? Eu tenho aqui 0.0452 mil E 55 satós, né? Então, eu vou clicar aqui em Bitcoin, né? Agora eu vou digitar o valor que eu tenho lá em cima, né? Na parte do Bitcoin Vamos clicar aqui Prontinho, galera Já digitei aqui o meu valor de Bitcoin que eu tenho aqui, né? Esse valor que tá aqui Já está digitado aqui embaixo Agora basta clicar em confirmar Vou clicar aqui em confirmar Pra realizar o meu saque aí com sucesso, beleza? Lembrando, galera Que você tem que ter todas as suas carteiras já salvas, beleza? Lá em definições Como eu já mostrei Prontinho Mostrou aqui, galera O verdinho, né? Que foi retirado com sucesso Minha internet está muito lenta Mas já tá confirmado aí Que foi realizado com sucesso O saque, beleza? Tá aqui, ó O ultdraw Realizado com sucesso, beleza? Então, já diminuiu aqui, ó Né? Meu saldo tava 71 Agora tá 41.49 dólares Beleza, galera? E meus bitcoins aqui Como vocês podem ver Já diminuiu bastante também Pronto, galera Então, o próximo a ser retirado Será o Litecoin, né? Eu tenho 0.025, né? 25 Litecoins aqui pra sacar É só basta eu clicar em cima E digitar o montante que eu tenho Que eu quero sacar, beleza? Então, vou digitar aqui 0.25, né? 1, 2, 5 Beleza, só isso aí já dá Agora basta eu clicar aqui Em confirmar, tranquilo? Clicou aqui em confirmar Ele já vai realizar o saque aí pra mim Prontinho, né, galera? Como vocês podem ver O verdinho aqui apareceu de novo Realizado com sucesso, né? Mais um saque aí Realizado com sucesso Como vocês podem ver aí, ó O meu valor diminuiu novamente Eu tinha 41 dólares aqui E aí já baixou pra 27, né? Vamos só fazer a próxima retirada, beleza? Bom, galera, então a próxima retirada Será o Bitcoin Cash, beleza? Vamos clicar aqui, ó No Bitcoin Cash Pra tá realizando aqui o saque Clicou em cima, né? Basta agora digitar o valor Que a gente tem aqui de Bitcoin Cash, né? Pronto, digitei aqui, né, galera? Mas eu não tenho certeza Se esse valor aqui Chega no mínimo de saque Do Bitcoin Cash Mas eu vou tentar assim mesmo Vamos clicar aqui em confirmar Se der pra sacar Ele vai mostrar lá Aqui no cantinho A setinha verdinha, né? Mostrando que foi realizado Com sucesso o saque, beleza? Prontinho, galera Mais um saque aqui Mais um itdraw realizado com sucesso, né? Então tá aqui um festival de saque aí Na Westlander, beleza? De várias criptomoedas, né? Meu saldo aqui Diminuiu um pouquinho, né? Mas conseguimos realizar aqui o saque Tranquilamente, beleza? Agora o próximo, galera Será o de Ethereum, beleza? Temos aqui mais um saque Para sacar em Ethereum Vamos só dar um clique em cima E já vamos realizar aqui o saque Tranquilo? Bom, galera Então cliquei em cima Já digitei aqui o montante Que eu quero sacar de Ethereum, né? Agora eu posso clicar em confirmar aqui, ó Vamos clicar em confirmar E vamos esperar aí Pra ver se vai ser realizado com sucesso O nosso saque, beleza? Prontinho, galera Já mostrou aqui mais uma vez Verdinho, né? Porém minha internet tá lenta Não mostrou tudo certinho, né? Mas já tá aqui, ó Saque realizado com sucesso, beleza? Como vocês podem ver Já mostrou Diminuiu meu saldo aqui também Já baixou aqui pra 3 dólares e 26 centavos, né? Como vocês podem ver aqui, ó 3 dólares e 26 centavos Meu saldo Agora eu tenho Agora eu tenho apenas Dogecoin para sacar, né? Temos aqui o próximo que é Dogecoin 900 Dogecoin Basta clicar em cima do Dogecoin, né? Vamos clicar aqui em cima E colocar o valor, né? De Dogecoin que eu quero sacar, beleza? Clicou aqui E vamos digitar aqui rapidamente Pronto, galera Já digitei aqui 900 Dogecoin, né? Agora basta clicar aqui Em confirmar saque, né? Vamos ver se dá pra realizar Esse saque aí Eu não me lembro do limite, né? Mínimo pra saque de Dogecoin Mas se não der Ele já vai mostrar aqui O montante mínimo E se der Vai mostrar aqui com sucesso, né? O Itdel realizado com sucesso Prontinho, galera Já mostrou aqui o verdinho, né? O Itdel realizado com sucesso Beleza, galera? Então tá aí Eu fiz todos os meus saques Os meus 73 dólares, né? Foi retirado com sucesso Como vocês podem ver O meu saldo em dólar Diminuiu, beleza, galera? Agora tá 0,0 em dólar E também em Westlander Também tá tudo zerado Beleza, galera? Acabou aí minhas criptomoedas Para sacar, né? Agora basta esperar aí Um pouquinho Pra ver se vai cair lá Na minha carteira E eu vou tá trazendo pra vocês A prova de pagamento Pra ver se a Westlander Está pagando ou não Beleza, galera? Então tá aqui, ó Zerado aqui Meu saldo, né? Saquei tudo Basta vir aqui Em minhas operações Pra ver aqui Tudo que foi sacado, né? Vamos mostrar aqui Pra vocês Todas as moedas Que eu consegui sacar aí Né? E esperar lá na minha carteira Pra ver se pagou Bom, galera, então temos aqui Tudo que eu saquei hoje Beleza? Começou por aqui, né? É... Aqui, ó Pelo dólar, né? Isso aqui tudo foi saco Que eu fiz hoje, beleza? Junto com vocês Então, a primeira moeda Beleza? E aqui temos Essa aqui de Litecoin, né? Que eu saquei 0.067 Temos aqui essa de 0.055 E também temos aqui Essa de Litecoin de 0.025, né? Litecoins sacados, né? Temos aqui, ó O Dogecoin Ele vai também cair na mesma carteira Que eu utilizo Para as Litecoins Que é de 900 Litecoins Então, se cair na minha carteira Lá Essas três moedas Pode ter certeza Que as outras também Irão cair corretamente Beleza, galera? Temos aqui o Ethereum, né? Que vai cair na mesma carteira Minha de Bitcoin Que é separada E também A de Bitcoin Cash É já em outra carteira Beleza? Então, não vou mostrar tudo Mas Eu vou dar uma pausa aqui E já já eu volto Mostrando aqui A prova de pagamento Bom, galerinha Voltei aqui então, né? Já demorou muito Eu acho que demorou aqui Uns Dois minutinhos Já estava na minha carteira aqui As criptomoedas, beleza? Tá aqui, ó Os saques que eu fiz, né? Todos esses aqui Agora eu vou mostrar para vocês Na minha carteira Da CoinPrimet, beleza? Primeiro eu quero mostrar aqui No meio e meio Que eu recebi da CoinPrimet Que caiu tudo certinho, beleza? Vou mostrar aqui para vocês Tá aqui, ó Depósito de 0.067 Litecoins, né? Aqui está o meu endereço de carteira Caiu certinho, né? Aí eu vou mostrar aqui Mais abaixo aqui também Os outros depósitos Que é o depósito aqui De 0.55, beleza? É, Litecoins O outro depósito aqui De 0.25 Litecoins também Caiu tudinho aí, tranquilo? E o depósito, né? De Dogecoin, beleza? Tá aqui, ó 900 Dogecoins aqui, ó Caiu na minha carteira De Dogecoin aqui Tudo pela CoinPrimet Beleza, galera? Tudo certinho aí Tudo certinho aí Me pagou A Westland vem pagando Corretamente, beleza? Agora eu vou mostrar aqui Para vocês Na minha carteira, beleza? Aqui, ó Minha carteira da CoinPrimet, né? E aqui está, né? Tá aqui, ó Os 900 Dogecoin Aqui os 0.25 Litecoins Aqui os 0.055 Litecoins E, deixa eu ver se esse é de hoje Dia 11 também, né? Do 7 aqui já é É, dia do 7 Temos aqui 0.067 Litecoins Beleza? Esse aqui não foi, não Mas, é Daqui pra cima Beleza? Daqui pra cima Foi os que caiu aqui Na minha carteira Os 3 saques de Litecoin E o de Dogecoin Caiu certinho Aqui na minha carteira Da CoinPrimet Beleza, galera? Bom, galera Então está aí A prova de pagamento Da nossa queridinha Westlander Foi um festival de saques Aí, beleza, galera? Pode ter certeza Se você quer investir Aqui na Westlander Invista sem problema Porque eu considero A Westlander Como um risco baixo Beleza, galera? Porque todo site De investimento Que paga De 1,8% Ao dia Os seus investidores São sites Que vão ser rentáveis Beleza, galera? Então Westlander É um site Que está quase um ano Ou já completou um ano E está rentável E pagando seus investidores Corretamente Beleza? Bom, galera Então é isso aí Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Se você gostou Deixa seu like Pra dar aquela fãs Para o canal Beleza, galera? Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva aí Na Bahia Vermelha Beleza? E ativa o sininho Pra receber as notificações De nossos vídeos Em primeira mão Tranquilo? Bom, então está aí O Westlander Pagando corretamente Seus investidores E você pode estar Tendo a oportunidade De ganhar gratuitamente Também, beleza? Fazendo as tarefas Lá e acumulando Westlanders Pra sacar em criptomoedas Beleza? Então é isso aí Fica com Deus E fui! 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 Fui!